É o DJ Frajola de Tsunami, filmão de ouro, não tem jeito Cê é coordenação, motorário em uma Sei que cê não quer e não se ajuda Pagou sua família pra ficar na rua Trocou seu verde só pra usar Várias baladas, várias madrugas Candaro botou correndo, tentando dar fogo Um tiro certeiro abaixo da rua Seu corpo não está somente, clama por ajuda Coração bate, mente e luta Mas o seu corpo sem coordenação nenhuma Cadê os amigos? Cadê os parceiros? Só vejo sua mãe te abraçando, te dando um beijo Mas tá aqui, juro, já não vejo Vejo sua mãe te abraçando, te dando um beijo Cadê os amigos? Cadê os parceiros? E aí, Frajola, aquele jeito Cê é coordenação, cê é coordenação 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 É o DJ Frajola de tsunami Filmão de ouro, não tem jeito Cê é coordenação Cê é coordenação É o DJ Frajola de tsunami Sei que cê não quer e não se ajuda Pagou sua família pra ficar na rua Trocou seu verde só pra usar Várias baladas, várias madrugas Candaro botou correndo, tentando dar fogo Um tiro certeiro abaixo da rua Seu corpo no chão, sua mãe te clama por ajuda Coração bate, mente e luta Mas o seu corpo sem coordenação nenhuma Cadê os amigos? Cadê os parceiros? Só vejo sua mãe te abraçando, te dando um beijo Mas tá aqui, juro, já não vejo Vejo sua mãe te abraçando, te dando um beijo Cadê os amigos? Cadê os parceiros? E aí, Frajola, aquele jeito Cê é coordenação Cê é coordenação Cê é coordenação Obrigado.